Véia, fiquei muito triste porque eu era muito fã da polícia e depois desse dia... Nunca fui falar... Puta que pariu... Salve, princesa! Ui, vamo comer, rapidinho! Que que é a Nazaré? Ih, que que é esse cabeção aqui? E meu neto! Ô, que isso, rapaz? É assim que você vai tratar o policial que tá protegendo a sua... Você tá me chamando de cabeção, você tá meio negando a minha imagem aqui, ó! Que... Eita! O que ele falou, velho? Parecia um travalinho, gente! Oi, seu policial! Tudo bom? Qual que é o seu nome? Pode me chamar de Bruninho Matador de Porco! Bruninho? Oxê! Quer mais alguma coisa, Bruninho? Não, tá ótimo, obrigado mesmo, viu? Como aqui, cabeçudo? O 01, quem que é o 01? O Greg? Conheço, foi claro! Mas ele é o 01 Dagote, ele! Então, esse que é o problema! A gente acabou de ter um desentendimento, a gente precisa falar com um cargo mais alto que ele, mano! É... Não, então tem o Moreira, que é o comando geral! Ele tá por aí, você sabe? Tá, tá, ele tá... Quer dizer, não sei! Mas se vocês forem lá no... Se vocês forem lá no presídio, aí dá pra vocês tentar ver se eles estão lá, tá? Então, eu vou lá! Pra gente ver as cores... Mas só não vão... Mas não vão sozinhos não, porque lá tá meio perigoso, entendeu? Os bandidos estão tentando fugir da cadeia, estão com facas... Tá com a hana, mas vai levar a hana! É, ela é tipo um escudo que não mostra! Entendi, entendi! Não, então tranquilo, então! Mas toma cuidado, viu? Você conhece esse bandido aqui? Ele é bandido, ele? Uhum! É! A gente viu ele vendendo droga ali atrás! Ah! Tava vendendo droga? Ele ofereceu uma cocaína pra mim! Que isso, rapaz! Isso é verdade aí? E o pior que ele aceitou! Isso que é o pior! Olha que criança não mente! É isso aí! É isso aí! O pior que eu aceitei, velho! Sim! Que história é isso aí? Olha lá! A gente tá pedindo QR! Rapaz, teu olho é azul, é? Amiga, me dá uma manchinha! Lógico! Mó lindo, filho! Nem fiz! Tô estoladão! Que olho bonito! Deixa eu ver o do outro! Lobinho, lobinho! A Jizuba mostra a vontade de namorar os dois ao mesmo tempo! Ela falou lá no rodinho! Quem? A Jizuba mostra a vontade de namorar vocês dois ao mesmo tempo! Ah! Quem não quer, pai? Olha aqui! Vem cá, pera aí! Vamos deixar um trisal, então! Duvido vocês chamar ela de trisal! Duvido! Tô suave! 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 Toma! Vai comer! Vai comer! Eu vou comer! O lanche! Toma! Por que que você fez isso, véi? Por que que você fez isso? Foi você que virou! Não foi nem ao quê? Oxi! Foi você que foi virar! Tava virando na minha mão, ué! No bicho! Não! Vocês furaram o pneu agora que eu tô vendo! Tava dormindo, véi! Ô Lobinho! Hum? Que cor que é o bico do teu peito? De qual? Como assim? Como assim, véi? Cada um é de uma cor! Caralho! Zica, véi! O pai é que come, filho! É peito híbrido! Monocromático! Da hora! Eu acho que eu calmo para a esposa mãe! Ah, véi! Vamos no dela! Vou ter que no dela! Ô, mecânico! Filho da puta! Entra aí, galera! Quer dirigir? Eu tô de boa! Não, pode dirigir! Ah, obrigada! Tem bala aí também! Tá bom! Libera pausa! 25 de baixo! Tem balinha aí na frente também! Aqui a gente tem um vídeo com o Loló! Olha! Isso! É sommelier! Se você quiser provar um pouco também! Bem delicioso! Que legal! Do que que é composto? Do que que é composto? O Loló! Então, é zero carro! Né? Mas é um pouco de cola de sapateiro! Você mistura tudo! Tem gordura trans? Porque se tiver eu não posso! Meu nutrologista não deixa! E gordura trans não! Só tem gordura cis! Cisgênera! Essa... Qual é essa? É gordura cisgênera! Essa eu não sei se eu posso ou não! Então, é melhor você tomar! Na dúvida, toma! Na dúvida, toma! Na dúvida, toma! Vou tomar! Vou tomar um gole! Tem chiclete também! Tem wi-fi aqui no carro também! Se quiser! Porra! Nave, hein! Nave! Uhum! Você já foi na 25 de março? Ah, já fui sim, senhor! Já fui sim! É uma experiência... Ao mesmo tempo avassaladora! Já trabalhei lá! Eu era aqueles meninos que ficam encostando no aparelho de massagem nas costas dos outros sem pedir! Que cheiro de maconha! Foi mal! Não passei desodorante! Opa! Opa! Tá me ouvindo? Acho que você pode pegar as armas dele, Rana! Opa! Ele deve ser um robô! Opa! Ei! Alô! Ei! Isso é policial! Policial! Nossa! Você sabia, Rana, que agora a polícia tá dando helicópteros de brinde pra quem vem até aqui? Mentira! É! Pode ver! Se tiver aberto é porque eu tô falando a verdade! Testa lá! Vê se tá aberto! Tá! Ah! Era teste de fidelidade! Se reprovou! Caramba! Se não é a Soli! Boa tarde! 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 Pra ser um vagabundo desse que não tem discernimento sobre o que você tá falando, seu vagabundo. 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 Eu vou... Cadê o Lubinho? Seu vagabundo. Vagabundo. E você fica quieto que você trabalha pra nós, seu vagabundo. 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 Aí não, cara. Seu vagabundo. Vagabundo. Fica quieto, vagabundo. 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 De graça, pô. Seu tatuado. Vagabundo. Tatuado. Vagabundo. Falta de educação com os outros. Ô, Bruninho, cadê o Lubinho? Mamás. Então, tá procurando ele também, Rita. Ele tava aqui quebrando tudo ontem. Então, ele tá puto, velho. E ele tá juntando dinheiro, né? Ele tá, mano. Ele tá trabalhando com o cara lá que vem de corda. Traz que vai rir pelo mundo daqui. Aí, ó. Acabei de falar. É, aparece. Cadê o comando? Esse aí, ó. Ô, Lubinho. Tá por aí? Tá, tá atrás de você e na sua frente aqui também. Chefia, tem uma denúncia pra fazer aqui, velho. Hum, vamos lá. Ô, Bruno, o Lubinho é pilantra. Uma vez ele pediu dinheiro pra comprar comida. Eu mandei 5k pra ele, que era meu salário todo. Ele foi comprar uma moto. Ele deu um tiro na porta. É, ele só se interessa por mulher e carro. É, ele só se interessa por mulher e carro. É, ele só se interessa por mulher e carro. É, ele só se interessa por mulher e carro. Mas você tá com mulheres mais velhas. É foda. Oi? Você tá com mulheres mais velhas. Então, você tem? Como que o cara chama o Greg? Greg. É o Greg. Mas não é o Greg Ferreira do... Eu falei pros meus manos. Não é esse não, é o... Não é esse não. É o de cabelinho. Que que ele fez não? Fala pra mim. Pode repetir? Pode atirar. Ele deu um tiro na porta pra tentar intimidar. Varou a porta, quase me acertou. Não fecha esse portão. Ele deu 50 mil de multas e um tapa na cara. Não fecha. Eu tirei na porta, eu tirei na porta, nem pegou. Mas é óbvio, não passou do lado. Se tivesse pego, ele tinha matado eu. E uma raspa de madeira pegou no nariz dele, ó. Se você ver que tá um pouquinho torto, é isso. Vai ter que pagar uma renda pra assistir pro meu neto, hein? Uma renda pra nação. Ele deu 50 mil de multa. Ele falou assim, eu vou dar 50 mil. Se você não tirar o carro, eu vou dar 200. Ele deu 50, eu não tirei. Você tem carro? Eu achei que era tiro na cabeça. Eu achei que ele tinha falado que ia dar tiro na cabeça e dar 50 mil, velho. Escutei errado. Mas tipo assim, eu achei o cara bem do coração, entendeu? Ele tava meio bêbado, parece. O que você tava fazendo lá no banco de sua troca? Então, a gente tava trabalhando como já foi aprendiz. Era o nosso segundo dia. Isso. E a polícia chegou, sai todo mundo, sai todo mundo, sai todo mundo. Isso, eu só venho aprendi de trombadinha. A gente vai roubar o banco. Eu falei, gente, a polícia não é rouba. Aí eu vou roubar o banco. Trombadinha. Empregos do futuro. Faz o quê? Eu engraxo o sapato dos velhos lá. E eu troco criptomoeda por, sabe? Pano de prato. Ele ajuda os velhos pela conta daí. O que é criptomoeda? Criptomoeda é como se fosse um... Você já comeu bauruzinho de frango? Bauru de frango. Catupiry. Já comeu nhoque? É, nhoque, bauru, teletubbies, cocoricó, água potável. Teletubbies é bom. Com um joelhinho, um baleiro em cima. Foi interessante esse negócio de criptomoeda, né? Gente, tem que acabar com a alegria de todos. Como é que a gente vai ficar de acordo com o Greg, aquele cuzão? Não, relaxa. Eu vou ter uma conversa com ele. Ele tá, no momento, ele tá ocupado aí tentando conter o assalto ao banco. Assim que isso terminar... Ele tava correndo lá, um tanto de policial correndo igual uns bobos, cara, acima e pra baixo no banco central. Ele falou, e os bandidos tão chegando e só tinha polícia lá correndo, 30 policial correndo, parecendo uns otários com todo o respeito. Ele falou muitas coisas horríveis. E aí, chegou um carinha correndo, me deu um tapa na cara, depois pulou em cima dele aqui, ó. Começou bater nele. Chamou eu de vagabunda, me deu dois murros na boca, quebrou meu dente canino. Olha aqui, ó. Aham, não, vamos lá. Nossa. É o canino. E logo depois disso, ele agarrou eu no braço, me levou pro carro e me jogou lá dentro. Me tacou dentro do carro. Me tacou dentro do carro. Falei, deixa eu descer. Ele não vai descer, não. Me tacou dentro do carro de novo. E aí, eu tinha que ir embora. E aí, logo após ele me xingar, ele falou assim... Nossa, que criancinha bonita. Ô, mulher, eu tô contando o bagulho, velho. Logo após ele me xingar, ele falou assim... Nossa, que vontade de bater. Eu escutei, viu? Obrigada. Gostei desse daqui, ó. O que é isso? Bate, mulher, não pode. Aí, eu falei, pois bate, então... Você é solteiro? Não é mais. Ei, tô tímido, tô tímido, tô tímido. Cara, eu nunca cheguei nessa parte, né? Eu nunca cheguei nessa parte, eu vou embora. Que isso? Eu nunca cheguei nessa parte, 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 eu nunca cheguei Tchau.